Prepare-se, a partir de agora, você entrará em um novo mundo do entretenimento O melhor do Eletro House The best The best FH Pancadão, sinta pressão, neném E aí, vai encarar? Vai mais uma super produção pra galera Vai nóis, vai nóis, hein, representando o FH Pancadão É nosso amigo Emiliano, toda a galera que tu passa igual a Minas Gerais É o FH mais qualificado que roda aqui pela 153 Você está curtindo o som do FH Pancadão Segura Emiliano, vamo botar o Seave pra bater Fazer a diferença, fazer a diferença, hein DJ Wagner, por aqui nos comandos, o próprio original É a nossa amiga Emiliano, representando o estado de Minas Gerais Quarta região, quarta região mineira, hein Um abraço, galera, da equipe Bad Boy, aí Mega encontro, sol automotivo em Uberlândia De când ai plecat, suta la suta, vei să crezi că eu sunt vinovat Mai până o dată, piesa noastră, o să nebunești Că sunt de parte de tine, la soare mă găs Esse som quem montou foi a equipe Bad Boy DJ Wagner Aí sente a qualidade do som mineiro, hein, galera Uberlândia, Uberlândia tem a melhor equipe em montagem de som automotivo, hein Especializada também em carga pesada O som do FH Pancadão, hein Mas você não me dá bola Eu vou me afundar no copinho de coca-cola Não mais uma porrada Eu vou me afundar no copinho de coca-cola Oi, mas o super versão que o FH Pancadão traz pra galera Vamos afundar no copinho de coca-cola, DJ Eu vou me afundar no copinho de coca-cola Eu não sou amigo Emiliano e sou o FH Pancadão representando o estado de Minas Gerais É o FH mais qualificado que roda por aqui, galera É o Emiliano passando aqui no restaurante Fazendino, o KM 514 Fazendo esse super produção aqui no laboratório dos balais DJ Wagner, o próprio original Vamos nessa aí A galera de Minas Gerais afoga no copinho de coca-cola E a do Maranhão e o Guaraná Jesus Ai, mamãe, por que você foi me ter? FH Pancadão O verdadeiro som automotivo carga pesada Aí vocês vão curtir nada mais nada mesmo que o som do FH Pancadão Copinho de coca-cola, copinho de coca-cola, DJ Vem aí, vamos nessa aí Eu vou me afundar no copinho de coca-cola 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 O que você foi me afundar no copinho de coca-cola O que você foi me afundar no copinho de coca-cola O que você foi me afundar no copinho de coca-cola